Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí que beleza, foi muito mais rápido que eu esperado, já estão chegando aqui os meninos já, eu fiz mais uma fiada aqui para o lado, para eles conseguirem ir despejando já, e aí eu vou adiantando a subida, enquanto isso eu coloquei duas escavadeiras aqui ao lado para ir, limpando aqui a lateralzinha, para a gente ter uma subida limpa aqui, porque depois ainda vai descer algum material aqui, a ideia também depois seria interessante começar a despejar para o lado de cá, e puxar esse despejo para lá, até alcançar o mar, e aqui a gente pode trabalhar com alguns contratos, provavelmente o próprio contrato do quartzo mesmo, mas que por enquanto a gente não vai precisar se preocupar por um bom tempo, Vamos lá, sem muito falatório, já vamos direto para o que importa nesse episódio, que é desenvolver aqui a nossa indústria do quartzo É... basicamente, o quartzo é triturar, né? Você pega aqui o brabo aqui, o triturador grande, e aí você tritura ele primeiro em quartzo triturado, e no quartzo triturado você tritura ele em areia, é só isso, tá? São dois trituradores seguidos, quer dizer, dois não, né? A conta não é essa É... mas... vamos dizer assim, cada esteira são três, né? 144 vezes 3 432, é isso mesmo Então cada esteira retirada daqui, são três grandes, né? São três trituradores grandes, vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhadinha como é que está a descida lá, que faz um tempinho já que eu não olho, eu deixei aberto o jogo aqui É... Ok... acho que deu ruim Algo me diz que... não, não deu não Cadê os caminhões daqui? Ah, tá, eu sei o que aconteceu, eles... eles não perderam o acesso O que eles foram fazer lá em cima? Estranho, né? Parece que quando eu falei que ia vir olhar aqui, estava todo mundo de folga, né? Aí eu falei, vou dar uma olhada lá embaixo, lá, e veio todo mundo pra cá Mas não era pra eles terem subido não, porque tem combustível aqui, tem a descida Mas eu acho que travou aqui, ó Tanto é que a escavadeira estava aqui em cima Foi isso que aconteceu Quanto falta aqui pra chegar até a ponta... Tá, ainda tem bastante espaço ainda É, ok, tá, vamos deixar aqui, vamos lá Vamos voltar aqui pra cima, vamos pra... pra prancheta Eles já estão quase chegando já Ah... vamos trabalhar com... 400... mano, 432 de areia é bastante areia É bastante areia Vamos fazer o seguinte, ó Vamos trabalhar mais ou menos por aqui, ó Porque aí tem bastante espaço, dá pra brincar Vamos nessa situação aqui, ó São três trituradores grandes Nós podemos trabalhar com ele Aqui assim, ó Um... Dois... Três... Se a gente precisar depois de mais extração Eu posso colocar até um pouquinho mais pra frente Eita, pô, tirei coisa errada aqui A gente pode trabalhar até um pouquinho mais pra frente aqui, ó Porque espaço aqui não vai ser problema pra trabalhar, né Aqui, ó, que beleza Então se depois eu quiser dobrar a produção Eu vou ter espaço aqui, lateral aqui Mas por enquanto Vai ser aqui, ó Aqui Aqui E aqui Agora que é o macete, né Pra cada um desses caras aqui É... 48, né 1, 4, 4 Dividido por 48 3 Então é... Então são mais 9 Aqui É, eu não sei se vai ser necessário dobrar isso aqui, não, viu Produtividade alta aqui Então já vamos Instalar aqui já a receita Que é quartzo triturado Copia e cola E de cada um desses quartzo triturados Passa uma esteira aqui na lateral, não passa? Passa É... Vamos em linha reta Não tem segredo, não, tá Isso aqui nem precisa de BP Porque, mano, são estruturas simples Tipo isso aqui, ó Aí do quartzo triturado Mas vamos fazer Areia É isso aqui, ó Essa é a receita Então Basicamente Eu não vou encostar aqui, né Vamos puxar Daqui O que eu faço aqui? Eu posso puxar areia pelo outro lado, né É isso mesmo, ó Daqui pra cá E aí eu já puxo mais um desse aqui, ó Esse aqui vem pra cá Meu filho Porta inicial incompatível É... Por que? Por que ele não tá fazendo a junção aqui? Aí, aqui tá certo Ah, tá Ele inverteu aqui a esteira Pronto Vira pra cá Pior que essa árvore aqui vai me atrapalhar, né Posso pagar pra tirar ela? Não As árvores não Só as pedras Vou ter que trazer alguém aqui Só pra arrancar essa árvore Ou eu passo a escavadeira aqui? Ou eu jogo isso aqui tudo mais pra baixo? É melhor, né? Traz pra cá Espaço tem Aí, isso aqui E aí eu copio Isso aqui, ó E colo aqui O que é isso? Aqui Esse aqui Na verdade não tem, né? Aí, ó Um, dois, três E três saídas Copio isso aqui tudo Hum, ele pega na lateralzinha ali Caramba, ainda medir Mas tem o... A pingolinha ali do... Ah, eu dou mais um de espaço Aqui, ó Mais dois, né? Não tem problema, não Dois de espaço aqui Dois de espaço aqui Pronto Isso aqui resolve meu problema Agora sim Picola Esses três meses de comida cravada aí É a quantidade de comida que tá dentro do mercado, tá? Só é contabilizado A comida que tá dentro do mercado Comida em armazenamento Não contabiliza Chegaram aqui já? Rapaz, não é que chegaram? Rapidinho, ó Aí é bonito de ver E aí agora é só retirar areia Armazenamentos aqui, ó Fazer um belo buffer de areia aqui, viu? Ô, tá pra atorar aqui Tipo assim, ó Assim E aí tudo isso numa saída só No caso é aqui Areia Manter vazio Não vou ter unit pra apagar isso aqui Mas parece que Agora tá tudo sendo construído Beleza Areia manter vazio E agora É só puxar as esteiras Aqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá E pra cá Poderia até plugar tudo Numa esteira só Pra cá E daqui pra cá E pra cá Peraí que eu ainda vou fazer Um esqueminha ali na frente Pra cá Pra cá Aí aqui Pode espalhar Tudo vai terminar lá Naquele primeiro lá Pronto É isso É exatamente isso É exatamente isso Só liberar Vamos ver quanto tempo Eles vão construir isso aqui Eu só vou adiantar Esses aqui, ó Entrega rápida Entrega rápida Entrega Rápida Esses outros aqui Deixa eles E esse aqui também, né Pra já ir limpando Aí eu já vou acumulando Aqui o material Aí, boa É que tá a subida aí Já ganharam acesso? Deixa eu ver Ainda não Tá quase Que altura aqui É aqui Os tratores vão limpar Isso aqui rapidinho, né Acho que os tratores Chegam antes Da descarga Pelo visto A altura aqui é 34 Deixa eu ver Esses avisos aqui De caminhão basculante Ok Esse é o do carvão Tudo certo Não tem problema Pode cancelar A torre Ah Aqui, ó A descida lá Que eu fiz Já limparam tudo Vamos pra esse lado Aqui agora então Aí agora é aqui Que vocês vão trabalhar Poderia até fazer A descida, né Aí ia ficar estranho Já comecei a linha reta Deixa a linha reta É aqui por enquanto Pronto Meu Deus do céu Isso aqui Demora Mas tá bom É um teste É um teste E como é que tá aqui O do assentamento? O do assentamento Tá indo, ó Eu acho que eu já posso Fazer o assentamento aqui, ó É que eu não tenho vidro, né A gente vai começar A voltar a produção de vidro Agora porque Vai ter areia novamente Vamos ver se eu vou Se quem vai ganhar a corrida aqui É, parece que vão ser O Quem despeja É, parece que vai ser Quem despeja E aí Este cara aqui A princípio Vamos trabalhar Aqui, né Quanto mais perto Melhor, né Trabalhar aqui, ó Deixa eu ver onde começa Essa areia Nossa Já começa aqui Na beirolinha já E aqui É pau na máquina, gente Aqui é É É vral aqui Sem dó Olha aí Que beleza Quanto quarto Sumiu E depois ainda tem pra baixo, né Depois a gente vai fazer Aquele buracão Que eu fiz lá no Ó Chegaram Nossa Olha que zona Aí sim, pô É disso que eu tô falando Agora sim Pô Não fazia sentido antes Liberou o espaço Olha o tanto de caminhãozinho Vindo entregar coisa Tá, se já tem acesso Então Vamos ver aqui Acho que tem acesso Por enquanto Só pros pequenos, né Deixa eu ver É É, não Os grandes também já tem acesso Tá, vamos tirar Daqui Quantos tem aqui Tem exatamente três Bom Esses da areia aqui Já era, né Então Sai os quatro daqui Sai os dois daqui E vocês que sobraram Vem pra cá agora Trabalhar aqui Quatro E quatro Bonito Agora sim, pô Agora o negócio funcionou É, ficou legalzinho, né Ficou ruim não É que não adianta, tá Isso aqui ocupa muito espaço É muito desengonçado Trabalhar com esse Com esse triturador aqui E Precisa de vários mesmo Pra poder processar areia Não adianta Isso aqui é pra processar Uma Esteira, tá Uma esteira A granel 3 Isso aqui processa Sobra um pouquinho ainda O que vocês estão vendo fazer aí, mano Vocês estão indo dispensar já Errado, né Deixa eu só já avisar aqui, ó Que você Só dispensa aqui E aqui Essas são suas rotas de exportação É E quando tiver só Quartzo Não vai despejar Vai despejar direto aqui, ó Vamos colocar a rota aqui também, ó Certo? Então ele vai ignorar Carregamento único Certo? E quando for Quartzo Puro Ele vai despejar Aqui direto Eles vão, né Na verdade Tem que fazer isso Pra ninguém ficar se envolvendo aqui, tá Pra não ficar trazendo coisa Pra cá Que não deve É Terminaram o serviço de vocês aí? Parece que sim Deixa eu ver Rapaz, foi rápido, hein Olha que rampona bonita De ver Até gosto É Aí agora As duas escavadeiras Volta pra cá Pra limpar essa área aqui, ó Certo? E essa daqui Que tá despejando ali Deixa só eles terminar esse Essa pingolinha lateral aqui Que a gente vai botar eles Pra despejar aqui, ó Essa daqui vai ser a zona de despejo Assim, ó E aí aqui eles vão embora, mano Aqui é Ema, ema, ema aqui Vai ser um pouco mais alto mesmo Não tem problema Fechar esse canal aqui, ó Aí, que beleza Provavelmente até fechar isso aqui tudo A gente já entra no contrato do Do Quartz Ó Pode vir até aqui, ó Aí, ó Que beleza Agora Agora tem trabalho Então Aí falar em trabalho Isso aqui já era, né No episódio passado Eu coloquei aqui pra Pra fazer isso aqui Aí vocês Estão aonde? Vocês estão aqui, ó Então isso aqui não existe mais, ó Tira fora Tira fora E deleta Tchau Você É o do Beleza Você é o do ouro É Você É esse lateralzinho aqui É, eu quero que eles continuem Trabalhando aqui, ó Nessa lateral Espalhando aqui, ó Deixa eles trabalhando ali Tranquilo E você Não é nada Só recebia o material aqui Pra Encher essa área, né Não, agora eu vou editar você Você vai vir pra cá Certo? E você vai receber Daqui também, ó Prontinho Quase a escavadeira chegando Meu amigo Isso aqui vai ser um arregaço agora Vai dar gosto de ver isso aqui Vou até meter um timelapse Bora Bom, tá ótimo Cinco minutinhos aí de timelapse Tá, só pra Brincada Deve ter dado aí Sei lá Trinta segundos Que seja Eu tinha esquecido só de colocar o combustível aqui, né Pro negócio acontecer de verdade, né Tem que ter o combustível aqui Na lateral Eita, morreu uma galera aí, ó Ih, rapaz Mas já tá voltando já Deve ter passado por uma gripe mortal Tem que tomar cuidado com esses timelapse, né Mas já tá retornando já Aí, tá processando aqui toda a nossa areia E agora, resolvido totalmente o problema com a areia Mas agora é por muito tempo Mas é por muito, muito tempo mesmo Tá, e ainda tem o calcário Aqui na lateral Que provavelmente eu vou Começar a extrair já, né Porque eu tô extraindo o calcário lá de trás, ó Tô extraindo o calcário aqui É por isso que calcário é aquela velha história, né Ih, rapaz Outra gripe Ah, não Não, tá só no final Daqui teve mesmo Mesmo assim, tá morrendo a gente Aí, voltou ao normal É... Vocês estão trabalhando aonde? Ah, tá na área do ferro aqui, ó Pode continuar O trabalho de vocês É que só tava fora da... Do escopo aqui, né Vou botar aqui pra continuar a escavação E eles que lutem Mano, muito ferro, sai fora Não dá nem pra brincar aí Boa Eu acho que eu tô sem o meu decreto de... Mas é que é o seguinte Eu tava com problemas de... Do quê? Qual que era o problema? O problema era a areia Porque eu não tava sem vidro E sem vidro eu não consigo produzir... É... Bens domésticos É isso É isso, ó Exatamente isso Mas agora já voltou a produção de vidro, ó Aqui o vidro saindo, ó Iniciou-se o processo É... Deixa eu só fazer o decretinho aqui da saúde Que eu acho que eu tô sem Não, tô com ele Mas só saúde 1 mesmo É que toda hora que eu tomo essa paulada na população Eu perco 3 de unit, né Pra repor ela rápido Mas agora acho que voltando a produzir os bens domésticos Acho que já... Volta ao normal Já o vidro subindo ali bem na manhã Tá bom Como é que tá a comida? Beleza O último buffer de pão já vai começar a encher E aí vai começar a sair bastante ovo e bastante carne E uma quantidade baixa de salsicha É salsicha ou é linguiça? Eu sempre esqueço É salsicha Tá, vamos ver como é que tá se comportando aqui Nossos buffers de lixo radioativo Ok, tá descendo Esse aqui tá travado E esse aqui tá subindo Não tinha 600 e pouco no episódio passado? Tá, mas 3 eu sei que dá conta É... E por falar em dar conta Eu acho que chegou o momento da gente... Fazer uma produção de Medicina 3 melhor, né Atualmente consome-se... 37,9... Vai, 40 Vai, vamos botar 40 aí Que seria duas produções, né É 48 duas produções? É É isso mesmo É, vai demorar um pouquinho até estabilizar toda a areia, viu Porque praticamente todos os buffers de areia estavam vazios E o carvão aqui parece que eles chegaram no limite É, aqui é o limite, ó Vamos alisar então Alisa pra cá e pra cá Ué, vocês estão travados aí, por quê? Eu... Ah, tá Encheu aqui, ó O que a gente pode fazer É porque entrou muito aqui na pedra Outro stacker, mais ou menos aqui Pode ser Aqui, pra construir isso aqui Eu vou ter um probleminha, né Que por enquanto o Unit não tá subindo ainda O que a gente pode fazer é alisar também aqui, né Posso poupar alisar essa área aqui Que aí fica alto o suficiente mesmo aqui embaixo É o que eu falei Eu só não coloco como área de despejo Porque senão eles vão despejar o carvão Aí não adianta nada pra mim Deixa eu pausar Não, o urânio já tá pausado Por que a plataforma de petróleo não tá pausada? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar por que isso aqui tá consumindo 300 anos consumindo meu Unit? Alguém pode me explicar? Meu Deus do céu, mano Eu tô pagando uma plataforma de petróleo já faz uns 300 anos já E consumindo população É só eu mesmo, não tem jeito não Eu jurava que isso aqui tava pausado Deixa eu invadir aqui logo Batalha Aí fica difícil mesmo, né Marcelo? Aí você não tá se ajudando Deixa eu tirar isso aqui Vamos fazer o seguinte Editar área Pode pegar Daqui pra cá Assim Ó o navio lá em batalha Perfect, quase Aí tá voltando pra casa Nossa, cheio de microchip e a bagaça toda Voltou da Santa Ifigene E aí aqui nós podemos alisar, né? Tipo aqui assim O problema é que... Eita, peraí Assim não É, eles tão vindo despejar Material único, né? Se eu falar pra ele Que dentro dessa área aqui Pode despejar tudo Menos o carvão Acho que eles não despejam, né? É, eu acho que foi esse o vacilo que eu dei Acho que era só ter tirado o carvão De dentro da área da torre Aí, ó Pronto Como eles têm prioridade no carvão É isso Isso resolve meu problema aqui embaixo O que que tá... Eita, lixo Peraí, pausa É por isso então que tá dando problema aqui? O que que aconteceu aqui? Por que que não tá processando? O lodo encheu Ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui Preciso jogar esse gás natural fora Só que eu não tenho como Ah, é verdade Eu tenho... Mano, eu tô enrolando Faz um tempão pra colocar a estátua Ela consome pouco Vale a pena colocar umas três, né? Se eu não me engano Eu acho que... Eu não lembro se... É que vai diminuindo, não é? Posso tá maluco Posso tá falando besteira Entrega rápida Entrega rápida Entrega rápida Pô, vai morrer o lixo, Marcelo Preciso queimar aqui o... Nossa, só consome dois por mês Dois, quatro, seis Cada um desse aqui Produz 7,5 Caramba, encheu o lodo, mano Muito, 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 muito gás Encheu aqui a água também, ó O buffer de água É, agora vai morrer, gente É... O que eu posso fazer com esse gás, mano? Putz, pior que tem... De receita de consumo Caldeiras Podia colocar uma caldeira gás aqui Ao invés da caldeira... Tem essa receita aqui também Que é boa Da unidade de craqueamento É, me resultar diesel e água Essa receita é ótima, inclusive, né? Que paulada, hein? Vamos tentar fazer mais um buffer de lodo Peraí, vamos pra frente Põe prioridade alta aqui Apaga aqui E entrega aqui Muito lodo Aí o unit voltou a subir, ó Eu voltei a produzir vidro, né? Agora em grande escala Deixa eu ver É, aos pouquinhos Tá retomando, né? Porque como todos os buffers De areia estavam vazios Ah, esse aqui já tá enchendo também Já tá praticamente Um quarto já cheio Ó, já começaram Já a encher a lateralzinha aqui, ó Eu queria que eles terminassem aqui em cima Mas tudo bem, não tem problema, não Vamos já mudar aqui essa área Por que tem dois caminhões aqui? Vou tirar esses dois que estão parados aqui Não sei porquê Vamos editar agora Pra despejar aqui, ó Essa é a área de despejo E aí esses dois caminhões Que ficaram parados aí Vamos colocar eles pra Manter vazio Isso aqui, ó E aí vai aumentar bastante agora A retirada de areia Dá até pra tirar mais caminhões daqui E escavadeira Já, já viu que A produtividade é muito alta Vou tirar dois aqui E dois aqui E esses dois que eu tirei Eu vou fornecer pra cá também, ó Deixa eles espalhando areia Aí quando tiver tudo cheio Os buffers de areia Aí beleza Aí eu tiro os caminhões Vou ver se resolveu meu problema lá Deixa eu só confirmar aqui Se a torre de manutenção Se ela estaca Ou eu tô maluco É... Dá pra aprimorar pra dourada Custa 800 de ouro Qual que é a diferença? Não lembro Tem diferença? É que a dourada é da DLC, né? É, eu não tenho Estudo de ouro armazenado Só tenho 427 Deixa eu ver aqui Peraí É isso mesmo, ó O requisito O bônus É reduzido pela metade Então a primeira estátua É 4% A segunda estátua É 2% A terceira estátua É 1% E aí Seria 0,5% A próxima, né? Aí depois 0,25 0,12 125, né? Alguma coisa assim E até zerar Então eu acho que 3% É o ideal Tá, e aqui eu tô diminuindo Em 4 6 7% Tá sendo diminuído A minha Meu consumo aí De manutenção Essa do lodo Realmente me pegou Desprevenido No talo No talo Eu preciso dar um destino Pra esse gás natural aqui Tá, tá resolvido o problema aqui Pelo menos por enquanto Vamos então trabalhar Nisso aqui Já que eu tenho espaço aqui Vamos trabalhar Nisso aqui então Esse cara aqui É... Bom, mas na verdade Tudo parou aqui Porque eu parei de trazer pra cá O... A saída dos dutos aqui, né? Que aqui produz bastante Produz... 72 Mais 72 244 Esse cara aqui Consome 36 Vamos pegar por ele Então a média O... Dividido por 36 São 4 É, dá 72, né? São 4 Vamos limpar Essa área toda E fazer agora O engate aqui Certinho Vamos lá Vamos ver o que a gente Consegue aprontar aqui Tira isso aqui inteiro Que já não tá mais Produzindo nada Nel tinha feito Pelo teste, né? Mas o teste Comprovou que Valeu a pena E agora Como é que eu vou tirar Essa água daqui? Não tem pra onde mandar Preciso de unit Pra tirar ela daqui E o combustível também Mas a gente já pode Começar A brincar É... A prioridade de retirada Do gás É pra lá É, eu não posso Tirar daqui Ou posso O mais importante É que Resolvido o problema Da população E do unit, né? É, me pegou Desprevenido Esse lixo aí Parando o lodo Só que vai acontecer De novo Se eu não tomar Uma providência aqui Pra consumir Esse gás Então eu tenho Que transformar Esse gás Em hidrogênio O hidrogênio Eu combino Com o dióxido de carbono E faço combustível É isso? É, faz mais gás E água E aí o gás Eu transformo em combustível E água também É, a gente precisa Dar esse giro aqui É verdade Uma baita vantagem Da caldeira elétrica É que não tem resíduo Ela não tem resíduo Todas as outras caldeiras Tem resíduo Menos a caldeira Com hidrogênio Ela tem resíduo Mas é É vapor, né? Vapor esgotado Mas é só despejar Vou fazer o seguinte Então, ó Só pra adiantar A coisa aqui É... Eu vou mudar Esse... Eu vou fazer Outro buffer aqui De gás Aqui E ele vai vir Da sobra Dessa saída aqui Se eu conseguir Mirar lá embaixo Já seria Top Aqui, ó Ele vai encaixar aqui Pelo outro lado Por favor Eita, não Aqui, ó Agora já tem o unit Pra apagar Pronto Agora tem prioridade Pra fora Lá pra queima Certo? E... Pra queimar o lixo, né? E aí o que sobra Vem pra esse cara aqui, ó Que aí vai trabalhar Todos os builds gestores Agora de novo Assim que esse gás Começar a sair daqui, né? Tem tanto gás assim Parado dentro dessa tubulação Pior que tem Tá, pelo menos o composto Eu tenho onde jogar, né? Bom, beleza Tá resolvido aqui É... Então, é aí agora Ficamos com um probleminha A respeito do enxofre, né? Tenho o contrato do enxofre Por lodo Mas eu mal tô conseguindo Dar conta do meu lodo Atualmente É claro que se eu começar A processar todo esse gás E transformar ele em hidrogênio É... O excedente eu posso Só queimar, né? Do hidrogênio Que não tem resultado Negativo nenhum Né? Queimar hidrogênio Na torre de queima Aqui, ó Você pode até considerar Um desperdício Não deixa de ser Mas se você não tiver Como usar Queimar hidrogênio Só despejo o hidrogênio Que é o que eu faço Lá na Judite Lá com o excedente Estão limpando ainda aqui Vai demorar um pouquinho ainda Vamos fazer o seguinte Então no próximo episódio A gente mexe com isso aqui Como é que a galera Tá indo aqui Caramba, é demorado Isso aqui, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Agora a produção de Deixa eu ver Esse aqui é o meu termômetro Ah, tá Enquanto mais cheio tiver Esse aqui, ó Da produção do cobre Eu vou saber que a areia Tá sendo distribuída Da maneira correta Pelo mapa Quanto mais cheio Esse aqui tiver E a descida aqui Como é que vocês tão indo Então bem, obrigado É, então a gente já veio aqui Que fazendo dessa forma Aqui embaixo aqui Eu já não posso aplicar A mesma técnica, né? Essa lateralzinha aqui Não pode ter, ó Essa lateralzinha aqui Não pode ter Né, que eles vão continuar Despejando aqui, ó Pronto, até aqui pode despejar Opa 71 Calma aí, gente Calma aí que eu fiz cagada aqui Até aqui 73 Até aqui Beleza Buffer de areia Aê Pô Agora sim E aí eu deixei aqui Dois trabalhando só, né? Então tá sobrando Caminhão Esse aqui eu posso jogar fora? Tô esperando só um espacinho aqui Pra ele despejar Por que ele não tá despejando aqui? Ele poderia despejar aqui, ó Ah, ele não faz mais parte dessa torre Então vou deletar só Até que ele já não faz mais parte dessa torre Pronto E vocês dois eu vou rebocar? Vou rebocar eles lá pra base Show de bola Aí agora vamos ver, ó Pra onde ele vai Ele vai pegar a areia aqui, ó A caçamba cheia 234 E vai levar pra onde tem pedida de areia Ah lá, já tá levando direto pro vidro, ó Pronto Passamos por um perreguizinho nesse episódio Mas foi coisa rápida O unit Completamente restaurado Comida Tá enchendo devagarzinho Mas tá enchendo, ó Mas o importante é essa sobra aqui, ó Essa sobra aqui é muito importante Sabe o que eu poderia fazer? Eu tenho que tirar daqui de dentro Aqui, ó Essa farinha e esse trigo Eu preciso dispensar isso Essas peças de veículo aqui também Eu poderia já armazenar elas em algum lugar A farinha e o trigo Eu não tenho como trazer Levar eles lá pra dentro, né? Eu acho Qualquer lugar que eu conseguisse encaixar a farinha aqui Já dava bom Vamos tentar? Farinha não, desculpa É, o trigo primeiro, né? Colocar ele aqui mais ou menos, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Bom, aqui ele já nem passa, né? Não passa Tá no limite aqui de Então por aqui não vai dar Peraí, então E por aqui, ó Por aqui ele passa Por aqui Por aqui Opa Dá pra vir, hein? Tô vendo uma Tô vendo uma janela de oportunidade aqui Deixa eu só acertar aqui Aqui, ó Não tá deixando Porque tem alguma coisa Aqui Isso aqui eu vou trazer Farinha Farinha não Trigo É só pra limpar, tá? O reservatório lá Eu consigo encaixar ele aqui, ó Duvido muito que eu consiga Mas não custa nada tentar Dá pra pôr com o elevador, né? E até aqui Nossa, tá difícil Aí, até aqui Até aqui Não deixa Até aqui Não deixa Aí, deixou E daqui eu consigo encaixar aqui Perfeito Conseguimos A farinha Farinha não Trigo Já tenho pão de mandar Essa ponte aí Só pra me zoar mesmo, né? Ah, filha de uma Olha aqui Inferno Invertei aqui Pode trazer pra cá Todo o trigo Manter cheio Pronto Com isso Eu já tenho pra onde mandar o trigo E aí a farinha Mesma coisa Só que a farinha Vai ser um pouco mais difícil de gastar Porque a farinha Tá um pra um aqui, né? Como é que eu vou fazer Pra fazer essas entregas aqui Todas De farinha Com elevador Se eu conseguir entrar com a farinha Com a O trigo por aqui Eu consigo entrar com a farinha Por aqui, ó Mas tá bom Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Deixa eu ver lá a areia Só mais uma vez Pra ter certeza E É isso Falou Tchau 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 Tchau